Olá pessoal tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui no meu estoque tô pegando aqui sardinha em conserva vou pegar aqui também um molho de tomate lembrando que essas conserva que tem aqui é tudo tem aqui no canal essa azeitona aqui também essa aqui não foi eu que fiz esse aqui é do mercado milho verde esse milho verde aqui do nosso estoque também essa ervilha aqui também vamos levar ela é do mercado não foi eu preparei e mais um tempero pronto aqui pessoal nós vamos fazer uma torta de sardinha e quero que vocês me acompanha vamos abrir aqui essa sardinha tá esse vidro aqui ele tá com a tampa bem bem com vácuo tá bem apertada nessa sardinha no preparo dela eu usei um pouco mais de líquido não usei muito óleo justamente para mostrar para vocês que não é necessário usar muito óleo para preparar essa sardinha e na hora de tirar do vidro aqui pessoal é tem que fazer uma manobra dela para não quebrar para não espedaçar muito ela porque afinal já ela já é bem molinha bem cozinhada e aqui ó consegui tirar tudinho tá vendo tá aqui todas inteirinha agora nós vamos separar uma parte inteira e outra parte a gente vai picar como vocês podem ver aqui a data do tempo que eu fiz tá com no dia do vídeo hoje tá com seis quase 16 meses né e é isso aí aqui eu vou usar pessoal um fio de azeite uma cebola e esse milho verde também foi feito aqui no canal e olha que bonito que tá era só um pouquinho mas a gente vai escorrer passar uma água nele e vamos levar para panela também ervilha molho de tomate bem simples de fazer qualquer um pode fazer tenho certeza se vocês quisessem vão adorar olha só que coisa mais linda tempero pronto esse tempero também foi feito aqui no canal é cheiro verde a gosto e aqui tá uma parte da sardinha em pedaço a outra parte eu reservei aqui também azeitonas em rodelinhas nenhuma outra vasilha pessoal eu já vou quebrando aqui três ovos para mim fazer a massa dessa torta e 100 ml de óleos de soja sal a gosto esse óleo aqui ele foi temperado com com ervas e aqui é farinha de trigo coloquei uma xícara e meia de farinha de trigo amido de milho também o leite até dar o ponto vai colocando aos pouquinhos para você não perder o ponto da massa mexe bem porque você quer uma massa salgada ela é bem simples de fazer e olha só o ponto dela como fica agora não vai acrescentar uma colher de sopa de fermento químico olha só pessoal agora em uma forma já untada a gente vai colocar só um pouquinho da massa somente para a fechar o fundo da forma e vai colocar o o o recheio já quase frio as colherada colocamos tudo aqui agora vamos colocar o outro restante da massa espalhar bem é se não conseguir cobrir tudo tenta puxar com um pouquinho do cabo da colher até cobrir tudo o recheio de dentro agora é só decorar com outra parte da do peixe deixar bem bonitinha coloca aí umas umas rodelinha de de azeitona ou queijo ralado se você estiver só para dar um grauzinho nela agora leva ao forno por mais ou menos 35 a 40 minutos olha que coisa bonita que fica tem que esperar esfriar para poder desenformar tá porque senão ela quebra tudo que ela é muito macia muito gostosa vamos experimentar aqui ela já está totalmente fria e olha coisa gostosa e é isso aí pessoal é simples de fazer qualquer um pode fazer segue no canal deixa seu like deixa o seu comentário um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo se deus quiser